Olá, eu sou Soraya Embaçaio de Mello, advogada-senio do Escritório Especializado em Propriedade Intelectual, Davido Nascimento. Sou graduada em Administração de Empresas, Direito e Agente da Propriedade Industrial Concursada perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atuo desde 1985 na área de propriedade intelectual, no consultivo preventivo e estratégias de proteção de ativos intengíveis nas áreas de marcas, direitos autorais, patentes, transferência de tecnologia, nomes de domínio e, mais recentemente, no ramo mercadológico do estudo em direito da moda, conhecido também por Fashion Law. Exerço os cargos institucionais como diretora financeira da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP, e presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. O tema da minha palestra versará sobre propriedade intelectual, marcas de alto renome, seus requisitos, proteção e validade. Antes de entrar no nosso tema propriamente dito, cabe algumas considerações preliminares sobre como é dividido o estudo da propriedade intelectual, o que é o INPI, o conceito de marca, sua natureza e forma de apresentação. E vamos falar um pouco sobre os três princípios fundamentais que regem o direito de marcas. E, por fim, trataremos da marca de alto renome, seus requisitos, proteção e validade. O estudo de propriedade intelectual está dividido em categorias distintas. Então, a primeira, podemos dizer que é o direito autoral, um direito do autor, que está lá embaixo desse guarda-chuva, direitos conexos e programas de computadores. E vem depois no segundo grupo, que é a propriedade industrial, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. E, por terceiro grupo, proteção sui gêneris, topografia de circuitos integrados, cultivar e crescimento tradicional. Para quem ainda não conhece o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você pode navegar no site que tem todas as informações, www.inpi.gov.br. Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, conforme o Decreto 9.660, de 1º de janeiro de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial. Entre os serviços do INPI estão os registros de marcas, desenhos industriais, as indicações geográficas, os programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquias e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o conceito de marca, para que você possa depois entender a marca de autorrenome. Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto ou ainda um logotipo que o identifique, você precisa registrar uma marca. Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros, idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos, visivelmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no artigo 122 da lei 9.279 de 96, lei da propriedade industrial. Natureza. Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletivo e de certificação. Marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir, obviamente, um produto ou serviço de outros produtos ou serviços, semelhantes ou afins, de origem diversa. Artigo 123, inciso 1º da lei de propriedade industrial. Marca coletiva é aquela que é destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica, representativa de coletividade, associação, cooperativa, sindicato, consórcio, uma federação, uma confederação, entre outros, de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa. Artigo 123, inciso 3º da lei de propriedade industrial. A marca coletiva possui finalidade distinta da marca de produto ou serviço. O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade. Portanto, podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do registro, sem necessidade de licença, de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca. Por sua vez, o titular da marca coletiva pode estabelecer condições e proibições de uso da marca para seus associados por meio de um regulamento de utilização. E a marca de certificação é aquela usada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado, metodologia e empregada. Artigo 123, inciso 2º da lei de propriedade industrial. A marca de certificação possui finalidade distinta da marca de produto ou serviço. O objetivo principal da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com as normas ou padrões técnicos específicos nos moldes da lei de propriedade industrial. A marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos, ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto ou serviço a marca de certificação do titular do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Cabe ressaltar que uma marca desta natureza não substitui nem dispensa os selos de inspeções sanitárias, ou de cumprimento de qualquer outro órgão fiscalizador, regulamentador, ou norma específica para produto ou serviço, estabelecidos por outros órgãos reguladores, dentro da legislação vigente. Obter uma marca de certificação não exime a responsabilidade de quem deve garantir a qualidade do produto ou serviço, que é o próprio fornecedor, assim definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei 9.078 de 90. Formas de apresentação, no que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional. A marca nominativa ou verbal é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras ou algarismos romanos ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sobre a forma fantasiosa ou figurativa. O que é uma marca figurativa ou emblemática é um sinal constituído por um desenho, uma imagem, uma figura ou um símbolo. Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, isoladamente ou acompanhado por um desenho, uma imagem, uma figura ou símbolo. Palavras compostas por letras de alfabetos, distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, ideogramas, tais como o japonês e o chinês. Nessas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras, e não do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de que o requerente indicar no requerimento que a palavra ou termo que o ideograma representa, desde que é compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como uma marca mista. E a marca mista? O que ela é? Bom, a marca mista é composta de um sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresenta sobre a forma fantasiosa ou estilizada. Mas nós temos também a marca tridimensional, que é o sinal constituído pela forma plástica, distinguida em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Me lembrei agora de uma marca de alto renome que a gente vai falar mais para frente, a garrafa da Coca-Cola. A garrafa é uma marca tridimensional e de alto renome. Bom, para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar desassociada de efeito técnico. Princípios legais que nós devemos ter em mente para estudar a marca. São os três princípios fundamentais que regem o direito de marca. A territorialidade, a especialidade e o sistema atributivo. Territorialidade. O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país. E somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada. Portanto, nós estamos falando que marca é registrada no Brasil, no território todo. Não confundir com juntas comerciais que você protege a sua razão social. Vamos falar agora do princípio da especialidade. Ele é muito importante aqui na proteção da marca também. A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distinguí-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. E qual é a exceção? É justamente a marca de autorrenome, que vamos tratar mais à frente. E aqui, por último, o princípio do sistema atributivo. O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua proteção e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial. O princípio do caráter atributivo do direito é resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade. Como regra geral, aquele que primeiro depositar um pedido de marca deve-se à prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção, denominada direito do usuário anterior. O usuário anterior, ele constitui-se, à exceção à regra, o usuário de boa-fé, que comprovar a utilização anterior a pelo menos seis meses de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida. Nos termos do artigo 129, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial. Bom, dito isso, nós podemos agora tratar do núcleo dessa apresentação, que são as marcas de alto renome, seus requisitos, proteção e validade. A marca de alto renome apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade. A proteção conferida a estas marcas serão protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial. A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Ele extrapola o seu ramo de atividade para ninguém poder usar aquele nome em nenhum outro ramo. Antes de ter na lei o alto renome, lá atrás, em 1971, no Código de Propriedade Industrial, no artigo 67, previa-se a marca notória. A marca considerada notória no Brasil era aquela registrada nos termos e para os efeitos daquele código. Ela tinha assegurada a proteção especial em todas as classes, mantido o registro próprio para impedir o de outra, que a reproduza ou emite, no todo ou em parte, desde que haja a possibilidade de confusão contra a origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda um prejuízo para a reputação da marca. Aí depois, em 1974, veio uma nova legislação para a marca notória, que permite ao consumidor, independente de seu grau de instrução, distinguir de imediato um produto ou um serviço por ela identificada. Seja conhecida em todas as regiões do país, sem distinção do nível socioeconômico dos seus habitantes. Pelo seu poder atrativo, exerça tal magnetismo que impeça sua aplicação em um determinado produto ou serviço. Tem atingido um alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que assinavam. Mas agora, na atual lei de 96, no artigo 126 da nossa lei de propriedade industrial, a marca notoriamente conhecida. Ela tem uma nova previsão legislativa. Ela é marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividades nos termos do artigo 6º, bis 1º da Comissão da União de Paris para a proteção de propriedade industrial. Gosa de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Entretanto, o procedimento em si de registro para as marcas de alto renome foi estabelecido definitivamente apenas nessa resolução de 2005, 121 pelo NPI e atualizado recentemente em 2013 e posterior agora com as novas modificações 2016. E também temos a regulamentação toda descrita no manual de marcas do NPI que estabelece os procedimentos gerais. Então, se você tem dúvida, se você quer minuciosamente conhecer, vá até o site do NPI, olhar o manual de marcas, tem tudo lá o que eu vou citar aqui. Somente marcas registradas podem pleitear o reconhecimento do status de um alto renome. É através de uma forma autônoma e prévia, através de petição própria e retribuição específica. Eliminado o procedimento incidental. Ele não existe mais, como matéria de defesa em oposições e recursos. E como fica as oposições ou os procedimentos administrativos de nulidade com base em alto renome? Bom, a marca alegada como alto renome deve ter a proteção especial reconhecida e vigente ou já requerida perante o NPI. Solicitar a proteção através de requerimento autônomo antes do pedido de impugnação de marcas de terceiros. A mera argüição da proteção conferida pelo artigo 125 da lei de propriedade industrial que prevê o alto renome, quando empregada em petição diversa do pedido de reconhecimento do alto renome, não obrigará o NPI a se pronunciar quanto à alegada condição de alto renome de uma determinada marca. Então, a resolução 107 de 2013, no artigo 1º, ela prevê, para efeitos dessa resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica leva-no a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando assim o chamado princípio da especialidade em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por amba parcela do público, da qualidade, da reputação e prestígios a ela associados e sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença. Você já deve ter lembrado de várias marcas que têm essa característica, não é mesmo? No parágrafo 1º, no artigo 125 da lei de propriedade industrial, destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a emite ou reproduza, ainda que ausente afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva e de seu aproveitamento parasitário. Já no parágrafo 2º, o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma, é aquilo que eu comentei, não existe mais a via incidental e prévia aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculada a qualquer requerimento em sede de defesa. A comprovação da alegada condição de alto renome, ela deverá estar vinculada a três requisitos fundamentais. Um, a marca deve ser reconhecida por amba porcentagem do público geral brasileiro. Preste atenção, é o nosso público. Pesquisa de mercado é como você consegue provar isso. Dois, o público brasileiro deve associar a qualidade à reputação da marca aos respectivos produtos ou serviços e é através de uma pesquisa de mercado que você também consegue fazer essa comprovação. Terceiro, o grau de distinção e exclusividade sobre a marca pode ser anexado aos autos, cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca, contra tentativas de diluição ou aproveitamento parasitário, se for o caso. É assim que você comprova. A comprovação do alto renome, então, está ligado ao reconhecimento da marca por amba parcela do público brasileiro em geral. É recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisa de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, de matérias e artigos em mídias diversas. A qualidade, a reputação, o prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados é recomendável que sua comprovação se dê por meio de uma pesquisa de imagem e de marca com abrangência nacional. Lembra do princípio da territorialidade? Sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país. Atualmente, nós temos profissionais habilitados e institutos de pesquisa com experiência em atender esse tipo de pesquisa de mercado e imagem, direcionados ao reconhecimento da marca de alto renome. Além disso, o proprietário de uma marca famosa pode também apresentar as seguintes evidências. Por quanto tempo a marca é comercializada no Brasil e, eventualmente, no exterior? Clientes e potenciais clientes da marca no Brasil? Também você pode colocar. Uma lista de clientes no seu catálogo. Número, fração de clientes e potenciais clientes no Brasil. Número, fração de clientes e vários mercados que identificam a marca e seus negócios. Documente isso. Traga provas a mais. Não só as pesquisas. Número, fração de clientes que identifica imediatamente a tradição e a boa vontade da marca. Na pesquisa, esses itens que eu falei já vão aparecer. Agora, você tem que ajudar. Como são os meios de como a marca é comercializada no Brasil? Quais são os seus canais de venda? Geograficamente, onde a marca é comercializada no Brasil e, eventualmente, no exterior? Meios de anunciar, divulgar a marca e, eventualmente, no exterior? Quais são as mídias que você está? Quais são as mídias que você usa? São as físicas? São as digitais? Dê essa informação também no processo. Valor da publicidade e propaganda investida na mídia nos últimos cinco anos. E número de pessoas no Brasil atingidas por essa mídia. É obrigatório? Não. Mas é ultra recomendável que você dê essas informações. Valor da marca como ativo da empresa. Facultativo isso. Mas é muito recomendável se você puder abrir esses números. Venda ou receita nos últimos cinco anos. Também não é obrigatório, mas é recomendável. Evidências de que a marca está sob risco de ilusão ou sofre com coisa real. E esse é importante. Evidências que demonstram que o consumidor confia nos valores fornecidos pela marca e pela própria marca. A pesquisa de mercado já vai te ajudar com isso. E o requerimento? Bom, o requerimento titular da marca registrada no Brasil deverá requerer ao NPI o reconhecimento da marca alegada como condição de autorrenome de sua marca por meio de uma petição específica. Instruída com provas, que essas que eu já falei para você agora mesmo, em idioma português. O requerimento deverá se referir a um único sinal, você não pode colocar mais de um registro, é uma marca. Um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao NPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro. Não se conhecerá a petição que diz acompanhado, obviamente, do pagamento da retribuição específica. Hoje ela está no pedido eletrônico por volta de R$ 37.575,00. Como é o requerimento dessa redação? Bom, você vai dirigir a comissão especial de análise de autorrenome. Indicar o registro da marca reivindicado para proteção, apresentar o histórico da empresa, os principais dados da pesquisa de mercado que a gente conversou aqui e de imagem, a relação dos demais outros documentos, aqueles que eu falei que eram facultativos, outros não, outros de apontar na pesquisa, para comprovação do autorrenome. Indicando conforme previsto, lá na resolução 107-2013, que requer que seja definido o pedido de reconhecimento de autorrenome da marca, em questão com a devida anotação da proteção no registro. O reconhecimento do pedido de autorrenome, ele será analisado por um comitê especial, formado por examinadores altamente qualificados, que tem como presidente o diretor de marcas do INPI. Exigência pode acontecer para esclarecimentos ou informações adicionais, e você vai ter 60 dias da data da publicação para prestar conta, para cumprir o prazo. Apreciado o requerimento, a comissão especial elaborará um parecer, circunstanciado, cabendo ao presidente da mesma, a decisão quanto ao reconhecimento ou não do autorrenome da marca. Do reconhecimento pelo INPI, reconhecido o autorrenome, o INPI anotará essa condição no registro da marca, quem sejou tal condição, com validade por 10 anos. Ressalvadas as seguintes hipóteses. Extinção do registro da marca, objeto do reconhecimento do autorrenome, ou seja, se você perdeu o prazo de renovação e ela tiver dentro daqueles 10 anos de validade do autorrenome, você vai perder o autorrenome. Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do autorrenome em função de recursos de terceiros. Alguém pode vir apresentar alguma coisa que derrube todos os seus argumentos. Da impugnação da proteção, o recurso será instruído pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Unidade e decidido pelo presidente do INPI. A declaração, sendo mantida, do famoso Estado, como citado, acima, será incluída na base de dados do INPI e será válida, como eu já disse, por um período de 10 anos. Da publicação a onde? Na RPI. O que é RPI? Revista da Propriedade Industrial, que ocorre toda terça-feira. É uma espécie de diário oficial do INPI. Após esse período de 10 anos, caso o titular tenha interesse, poderá solicitar novamente um novo pedido de reconhecimento, a partir do último ano de vigência. E iniciar o mesmo procedimento com dados e provas recentes. O INPI entende que o status do autorrenome, ele não perdura para sempre. Daí a necessidade, depois, de um longo período de validade, ter que apresentar a documentação toda novamente. De um novo pedido e a pesquisa de mercado e imagem que a marca constitua ainda os índices favoráveis de ser novamente reconhecida. Isso, você tem que começar tudo de novo. E eu vou te dizer agora algumas marcas, aliás, vou te dizer várias, que já foram reconhecidas pelo INPI como de alto renome. Fusca, Babi, Playstation, Honda, Faber-Castell, Toyota, Sonho de Valsa, Petrobras, Balduco, o logotipo, a marca mista da Vivo, aquela que aparece, sabe? Ferrari, também, com o logotipo da Ferrari, Tigre, Ibope, Coca-Cola, aquele símbolo, aquela letra estilizada que a gente conhece. Shell, Dona Benta, Natura, a marca figurativa da Volkswagen, Skoll, Brahma, Bohemia, Claro, Nike, Volkswagen, Fórmula 1, aquele logo da Fórmula 1 da marca, Red Bull, também, com o logotipo, BMW, com o logotipo, Eno, com o logotipo, Nivea, Bombril, Viagra, Puma, Dove, Rexona, olha quantas adidas, a figura da Shell, do posto Shell, Nissan, também, figurativa, Paçoquita, Hollywood, Derby, Bis, Bayer, Jeep, Aspirina, Vigor, Itaú, Garoto, Blindex, Viva, Ford, Google, Ninho, Elma Chips, Credicard, Walmart, Homo, SBT, Land Rover, Caixa, Facebook, figura da Nike, aquele ticket da Nike, Pernambucanas, Neusadina, Consul, Brastempe, Bic, Helms, O Boticário, Havaianas, Pirelli, Tramontina, a garrafa da Coca-Cola, um tridimensional, como eu já citei, mas, antes, na nossa apresentação, aqui, Fanta, Sprite, Unimed, Votorantim, Polishop, a Volvo, a figura do Jacaré da Lacoste, a Lupo, a Sony, a Maisena, a Knorr, a Kibom, a Toshiba, a Kuwait, a Skin, a Kaiser, o Danoninho, a Souvenil, Olímpicos, Lorenzetti, LG, IP, Sadia, Perdigão, Globo News, Rolex, Assolan, BMG, Lacta, Flamengo, Embratel, Ultragás, Ortobon, Azalea, Jaguar, Qualy, Seda, Vogue, Avon, Pantene, Rock in Rio, WhatsApp, Três Corações, YouTube, Instagram, Frisco, Medley, Kombi, em 3D, a Kombi da Volkswagen, elas conseguiram o alto renome no formato tridimensional, Crefisa, Twitter, Neu Soro, Zero Cal, Engove, todas já foram reconhecidas, até a data de hoje que eu gravei, que nós estamos no mês de novembro de 2020, e teve um reconhecimento judicial a Goodyear e tem um alto renome em trâmite judicial que é a Dakota, tanto nominativa quanto mista. Foi um prazer estar aqui com você, espero ter contribuído para ampliar o seu conhecimento e deixo aqui o meu abraço.